Vida longa e próspera amigos, antes de começar se você já for terraplanista deixa seu like e compartilha com seus amigos que também já são gente fina. Então vamos falar sobre mercúrio, trânsito de mercúrio nesse vídeo. Então esse é o modelo que eles empurram para vocês sobre o sistema solar. Podem reparar que todos os planetas, o percurso deles está sempre no Equador do Sol, então é como houvesse um possível alinhamento entre eles, deve ter visto muitos filmes, muita historinha sobre isso, porém tem muitos mistérios aqui que talvez faça despercebido. Para começar Pluto, desapareceu um dia, e aí resolveram tirar ele da classificação de planetas. Então um dia eles olharam lá para cima e viram, caramba, cadê Pluto? E Pluto não estava onde deveria estar. Então correram para o Neil deGrey Stiles e falaram, meu, fala lá na assembleia dos astrônomos que tem um culto na planeta. Tanto que tem um episódio do Big Ben Terry em que o Sheldon, ele fica muito bravo com o Neil deGrey Stiles por causa disso, né? Então, tamo junto, Sheldon! Agora, o que que é mercúrio, né? Eu tenho uns dados interessantes sobre ele. 3.000 anos antes de Cristo, a humanidade já conhecia mercúrio, ele só foi ser classificado como planeta em 1543, anos depois da teoria do globo. 3.000 anos antes de Cristo, ele tem duas faces, que são diferentes da lua, que a gente sempre vê a mesma face, e mercúrio, dependendo de quando nós vemos ele, tá uma das duas faces dele, né? Então tem essa coisa estranha sobre ele. E ele também vai ter o percurso mais estranho nos céus que todos os outros planetas. Por quê? Esse trânsito no Sol, ele é muito raro. Ele acontece de 13 a 14 vezes por século. Então, é uma grande chance que a gente tem pra falar sobre ele em 2016, uma grande coincidência, né? E, como vocês podem ver, ele deveria estar sempre passando pelo Equador do Sol, né? Mas não é o que acontece. Então, até para os próprios astrônomos, o mercúrio já é um grande mistério. Por quê? Ele, às vezes, passa acima do Sol, às vezes ele passa abaixo, e a cada ano vai mudando isso. Então, vou passar umas imagens pra vocês. Pode ver, ele não tá passando pelo Equador do Sol. Ele passa por aqui, assim, como se estivesse contornando o Sol, né? Outra imagem. O interessante dele é que ele está entre o Sol e a Terra, né? Então, pra quem pensa que a coisa mais próxima de nós é o Sol, saiba que sim, tem coisas aqui muito próximas. E uma delas é Mercúrio. Outra aqui, de novo. Então, cada vez passa por um lugar diferente. Em 1776, passa eu ali embaixo, e cada ano vai passando em lugar diferente. Então, vocês podem ver que pula muitos anos. Fora que tem gente que nem chega a ver o Mercúrio transitando o Sol. Então, é algo realmente importante que fica acontecendo. E lá pra 2604, ele, então, vai passar lá por cima, né? Então, como é que é possível isso no globo, com aquele modelo? Não é possível. Era pra ele estar passando sempre no Equador. Aí, você pode inventar mil e umas desculpas pra ele não estar fazendo isso. Agora, na nossa Terra plana, é muito fácil explicar por que ele passa, às vezes, acima, por que, às vezes, ele passa abaixo, e por que é tão raro a gente ver Mercúrio passando pelo Sol. Então, eu já falei sobre isso algumas vezes no passado, mas aqui você vê o trânsito por onde passa o Sol e a Lua, independente da parte do ano, certo? Então, imagine que Mercúrio, ele também faz esse mesmo trânsito pelo Céu. Então, imagine que o Sol, ele está aqui na casa 23, né? Mercúrio, se estiver passando por baixo dele aqui, vocês vão ver aquela linha embaixo do Sol. Se Mercúrio estiver passando por cima do Sol, então, vocês vão ver ele acima do Sol. É muito simples explicar ele na Terra plana. Por milênios a humanidade entendeu que era assim que funcionava Mercúrio, até vierem com esse modelo que não tem pé nem cabeça e falarem... Mercúrio muda! Mercúrio escolhe quando vai passar por cima ou por baixo. Tem sete graus de diferença da Terra. Por que? Não tem nenhuma explicação. Não, é simplesmente porque eles querem. Então, o próprio modelo dele não se sustenta de maneira alguma, enquanto o nosso modelo da Terra plana, meu amigo. Ganha cada vez mais força. Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E até a próxima, amigos! E aí Beleza! Obrigado.